Bom amigos, hoje é o dia de criarmos um dos personagens mais pedidos por vocês aqui no Demon Fall. Chegou o dia de criar o Hashira das Chamas, Kyojiro Hengoku. Um dos meus Hashiras preferidos também, apesar dele não ter um destaque tão incrível assim na história. Do pouco que mostrou dele, já deu pra gostar muito do personagem. E já vou te falar amigos, esse vídeo deu um trabalho que vocês não tem noção, cara. Então se vocês puderem já deixar o gostei aí, mano, pra fortalecer aqui os vídeos, mano. Na moral, vou agradecer demais. Sem falar na galera que não é inscrito ainda no canal, cara. Que isso? Ou, vocês tão maluco? Dá essa moralzinha aí pra mim, se inscreve no canal já que vocês tão gostando dos vídeos e pá. Mano, se inscreve aí no canal, não custa nada, cara. Enfim, bora que eu tô bem empolgado pro vídeo de hoje. Que na moral, véi, essa daqui vai ser uma das melhores criações. As criações mais idênticas que eu poderia fazer no Demon Fall. Ok, já começamos aqui. Já com o Hengoku criado, cabelinho e pá. Só que o cabelinho não vai ficar assim. Porque quando eu conseguir o clã Hengoku, assim como foi com o clã Agatsuma, eu vou ganhar o cabelinho do Hengoku aqui, mano. Então vamos lá, que isso aqui que eu não gosto, velho. Eu odeio essa parte, sinceramente. Vamos lá, que eu tenho que torcer pra vir o Tomioka. Tomioka não, mano. Tomioka já tá, velho. Tô com o Tomioka na cabeça. Hoje é dia de churras. Hoje é dia de Hengoku, mano. Já conheço a minha sorte. Já sei que não vai ser tão fácil de pegar, velho. Já que é um clã de 1% de chance. Mas bora lá, né, mano? Bora lá. Bora ficar roletando até vir Tomioka. Tomioka não, mano. Hengoku, meu Deus do céu. Tô com o Tomioka na cabeça. Mano do céu, nem precisei gastar tanto, velho. Já veio Hengoku, mano. Que sorte. Eu tive muita sorte aqui. Sério, vocês não têm noção. Eu acho que assim, tá ótimo desse jeito. Vamos iniciar a nossa aventura com o nosso querido Hashira do churras. Tá aqui o nosso Hengoku, mas é claro que eu não vou ficar com o cabelinho assim, velho. Apesar de que ficou bem maneiro, né, mano? O cabelo do Hengoku é bem daorinha. Olha que bonitinho. Bora aqui no inventário. Aqui está a peruca do Hengoku. Ok, velho. Vamos equipar aqui. Agora sim, nosso Hengoku está bonitinho, velho. Eu usei o mesmo tom de vermelho. Olha isso. Que cagada, mano. Só coloriu de amarelo lá, ó. O vermelho continua o mesmo tom. Mas agora sim, mano. Olha o Hengoku, mano. Vamos embora, Hengoku. Caraca, velho. Nossa, eu tô bem, bem empolgado pra fazer esse vídeo, velho. Porque o Hengoku é muito daora, mano. Eu gosto muito do Hengoku, velho. Ele é muito foda. Uma pena que ele não teve tanto destaque assim na história, né, velho. Ele foi embora muito cedo, né, cara? Infelizmente. Mas nesse vídeo ele vai ter um destaque em tanto. Então bora lá, mano. Vamos começar aqui como sempre, né, velho. Pega a espadinha. Vamos lá. Vamos matar esse Oni aqui. Opa. Nossa senhora. O bicho já veio pulando, mano. Que isso? Que isso? Ok. Toma, toma, toma. Ah, meu amigo. Ai. Eita. Eita. Calma. Eu não quero me transformar no Hengoku Oni, velho. Eu quero me transformar no Hashira das Chamas Rengoku. Vamos. Vamos. Vamos que tem mais. Ó. E já deitou pro Hengoku. Agora é só finalizar. Pei. Pei. Nossa, meu Hengoku tá tão bonitinho, velho. Pelo amor de Deus. Olha. Ok. Depois de ter feito toda a introdução, estamos livres no mundo. E a primeira coisa que temos que fazer aqui é aprender a respiração das chamas, né, velho. Já que estamos criando o pilar das chamas. O Hashira das Chamas. Mas antes, deixa eu só conferir meu nome aqui, né, mano. O Hashira Rengoku. Moleque. Bonito, bonito, velho. Curti esse nome. Diferente do vídeo anterior, né, velho. Rodrigo Tomioka foi foda. Bora upar umas coisinhas aqui, ó. Só pra eu poder me movimentar mais rápido, ok. Isso aqui vai me ajudar bastante. Eu poder chegar até o local onde vai estar o meu mestre. Aquele que vai me ensinar a respiração das chamas. Bom, esse vídeo aqui vai ter alguns desafios. E o primeiro aqui vai ser chegar até o local onde a gente vai aprender a respiração das chamas. Que se eu não tivesse pulo duplo aqui, meus amigos, isso aqui ia ser um pouquinho complicado. Mas como pulo duplo aqui, fica um pouco menos complicado. Meu Deus, eu quase que eu caio. E esse gelo fica escorregando, tá. Essa parte é um pouco crucial. Ok, ok. Beleza. Suave, mano. Suave. Agora é só eu chegar aqui na frente. Vai ter umas cabanas aqui. Um acampamento. Onde vai ter o meu mestre, velho. Sim, Rengoku. Mas não o Rengoku que a gente conhece. O Kyojiro. E sim, o Shinjuro Rengoku. O pai do Rengoku. Vamos fingir que é ele, pelo amor de Deus. Pela lore do vídeo, cara. Então você busca o poder honroso das chamas. No entanto, não é um caminho fácil. Estou pronto. Me ensine. Eu estou falando que vai ser um desafio, meus amigos. Vocês não têm noção. A primeira tarefa que eu peço a você não é nada simples. Quero que você me traga 20 chifres de demônio. Moleque, já começamos assim, velho. Já começamos nessa treta, velho. Vamos ter que trazer 20 chifres de Onis, cara. Para poder aprender a respiração das chamas. E como que a gente vai fazer isso, mano? Vamos ser bem ousados aqui, mano. Porque sem respiração e sem nada, vamos direto para a seleção final, mano. Já bora se tornar um Slayer sem respiração, velho. Vai ser o primeiro desafio aqui. Então, vambora, moleque. Eu já quis vir aqui fazer a seleção final porque é o lugar perfil. Perfeito para eu poder farmar chifre de Onis, né, cara? Já que eu tenho que matar 30 demônios, né, mano? Então, bora lá. Só que calma lá, calma lá, calma lá. Deixa eu fazer aqui. Vou aproveitar do meu nível e prestígio para poder upar algumas habilidades aqui. Para esse desafio não se tornar tão doloroso assim para mim, né, cara? Candle Mastery até o máximo, ok? Vamos colocar um pouco em vida aqui. Eu acho que está bom assim, né, mano? Não vou upar mais do que isso. Eu acho que assim já vai ajudar bastante a nossa jornada aqui. Então, bora lá que eu vou matar 30 Onis sem estar com respiração, mano. Vambora, vambora. Já bora começar aqui. Já tem dois, mano. Então, vem. Então, vem. Então, vem. Eu encaro os dois de uma vez. Eita, calma, calma. Tem que tomar cuidado. Ok, venha, 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 venha. Uh, ok. Goku, moleque. Eu não preciso de respiração para descer a lenha nos caras, não? Toma. Já que eu tomou combinho. Au. Amigo. Amigo, você está maluco, ok? Olha o outro aqui com a roupa do Sasuke. Opa, eita. Eita, eu não estou prestando atenção na minha estamina, velho. Meu Deus do céu, tá? Estou sem estamina. Mas relaxa, relaxa. Bora aqui. Toma, 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 toma. Já foi um para o saco. Um já foi para o saco. Agora é você. Agora é você, amigão. Toma, toma, toma. Uh, já foi dois, moleque. Espero que eles dropem. Chief Johnny, ótimo, ótimo. Eu preciso de 20, mano. Matando 30 aqui, cara. Eu acho que eu consigo numa boa, velho. Quase sempre eles dropam, velho. Então, vamos continuar aqui matando. Com minha espada enferrujada, né? Nossa, que susto, mano. Eu vi a casa, eu achei que era um demônio gigante. Eu tomei susto com uma casa. Mas ok, vamos lá. Vamos continuar a nossa jornada aqui, velho. Porque aqui vai ser bem suave. É bem tranquilo fazer o exame, a seleção final, velho. É bem suave. Não é um desafio tão grande, não. Sinceramente. Depois que você pega as manhas no jogo, olha isso, mano. Fica bem tranquilo matar todos os zonis. É claro, só não dá para fazer aquela junção que eu sempre faço, né, velho. Que eu fico juntando os zonis para poder matar eles mais rapidinho. Aí não tem como. Sem respiração, impossível. Feio, 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 feio. Tome, tome. Lindo, lindo. Olha lá, até pulou para morrer, cara. Que isso, morreu no maior estilo. Tome, tome. Vamos continuar aqui até pegar os 20 chifres de onis. O Will Smith sempre participando dos meus vídeos aqui, né, cara? Só que esse Will Smith está rosa, mano. O que aconteceu com você, Will Smith? Vamos lá. O maluco no pedaço, mano. Valeu, Will Smith pela participação, mas foi para o saco. Nem para me dar um shift de onis, cara? Meu Deus do céu. Mano, fodeu, velho. Fodeu. É o onis grandão, mano. Não, 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 não. Quero não. Quero não. Quero não. Meu Deus do céu. Eu chamei a atenção dele sem querer. Eu nem sabia que ele estava aqui perto, velho. Nossa, eu espero que ele não venha atrás de mim. Porque ferrou, mano, você vier atrás de mim. Eu não consigo matar ele sem respiração, mano. Sem chance. Não vou nem tentar. Só vou ter que dar uma volta aqui, velho. Porque eu espero que ele não esteja vindo atrás de mim, mano. Eu acho que ele não vem, mano. Se eu estiver muito longe... É, eu acho que ele desiste de vir. Ok. Nossa, que bom, mano. Ai, meu Deus. Eu e minhas loucuras, né, velho? Eu tenho que chamar a atenção de vários onis ao mesmo tempo? Tem necessidade disso? É lógico que tem, né, velho? Para matar todos ao mesmo tempo. Caramba, olha isso. Até que dá, velho. Até que dá, ó. Tem, 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 tem. Alguns defendem. Ai, 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 calma, 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 galerinha. Meu Deus do céu. Tá, calma. Toma, 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 toma. Opa. Eita, ferro. Tá, tá, tá um pouquinho perigoso isso aqui, velho. Tem que tomar um pouco de cuidado. Toma, toma. Mas dá, mas dá, velho. Mas dá, velho. Dois já deitou. Dois já foi pro saco. Agora é só matar esses dois aqui. Ai. Epa, opa. Toma, toma. Toma. Vai ficar vivo, é, amigo? Ó, foi. Morre. Eu tô sem estamina. Aí, foi pro saco, velho. Nossa senhora, cara. Deitei quatro de uma vez aqui. Bem tranquilo, né, mano? Sem nenhum desafio. Ok, já consegui os 20 chifres de Onis que eu precisava pra poder aprender a respiração das chamas, né, velho? Aliás, primeira parte é pra aprender a respiração das chamas. Agora, o que eu tenho que fazer é matar os últimos quatro Onis aqui que estão sobrando, né, velho? Pra eu poder completar a seleção final e me tornar um Slayer, velho. Um Slayer sem respiração, mano. Sim, cara. Sim, velho. Mano, o que aconteceu com esse Oni, velho? Oni pelado, mano. Easter Egg? Encontrou um Oni pelado, velho. Na moral, olha. Segredos do Demon Paul. Que isso, velho? Vou detonar ele aqui, mano. Não quer nem saber. Toma, toma. Toma. Já foi pro saco o Oni pelado, velho. Agora só falta mais um Oni, velho. Achei, molecote. Tem até mais ali, mas não vou chamar a atenção daqueles todos. Preciso só de um. Então, vamos lá. Vamos finalizar aquele aqui. Rapidinho tem outro ali, mano. Nossa, tem que tomar cuidado, velho. Tô cercado aqui, Oni. Vamos. Toma. Aqui é rapidinho, ó. Só nos combinho, ó. Só nos combinho, ó. Já bota ele aqui na parede, na árvore, tá? Defendeu? Defendeu? Amigo, pelo amor de Deus. Economiza o meu tempo. Já foi pro saco. Completamos, então, a seleção final. Vou pegar esse chifrinho aqui. Beleza, mano. Bem de boa. Parabéns. Você terminou o exame de matador de demônios. Nice. E, além do mais, pegamos também os chifres que a gente precisa pra poder continuar na nossa jornada. Ô, louco. Respeita o pai, mano. Respeita que o pai tá ficando poderoso. Bora lá continuar nossa jornada pra aprender a respiração das chamas. Vamos entregar todos os chifres de Onis que ele pediu, né, mano? Que estão... Eu estou pronto pra aprender agora? Não. Ele tem que me ensinar mais uma coisa. E eu vou ter que ter mais um desafio aqui pra cumprir sem ter respiração, velho. Tem uma caverna próxima daqui na qual tem um demônio muito forte. Você tem que trazer o colar dele para mim, velho. Deixe comigo. E pra pegar esse colar, eu vou ter que matá-lo, mano. Talvez não seja tão fácil assim, mano. Vai ser um desafio, um pequeno desafio aqui pra mim. Caverna bem próxima daqui. Mano, se tiver só ele, vai ser bem tranquilo. Agora, se tiver outros Onis aqui pra atrapalhar, vai ser meio complicado. Eita, ele já tá aqui, mano. Tá? Ele já tá aqui. Toma, toma, toma. Já vou pra cima. Já bora combar ele aqui. Bora combar ele eternamente aqui. Não sei se dá pra eu ficar combando aqui pra sempre. Vamos tentar. Vamos tentar. Ok. Ai, mano. Ele me acertou. Ele me acertou. Ele me acertou. Uh, uh. Calma. Toma, 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 toma. Ah, eu acho que vai ser bem tranquilo, hein? Acho que vai ser bem tranquilo, hein? Olha isso. Comba, comba, comba. Ai, mano. Ele me acertou. Ele não me tira muita vida, não, velho. Sinceramente. Nossa, olha isso. Só comba. Só comba pra cima dele. Nossa, eu não vou sair da cola dele, velho. Vou ficar aqui até matar ele. Ai, mano. Meu Deus, ele me isolou. Calma, calma que ele vai pular aqui. Tá, calma. Tem que esperar a minha estamina voltar. Toma, toma, toma. Vamos lá, vamos lá. Nossa, o bicho resistente esse aqui. Nunca vi. Meu Deus. Calma. Calma, amigo. Vamos lá. Ótimo. Tô sem estamina. Matei. Ai, velho. Ele me deu uma porrada, mas eu matei, moleque. Nossa, foi bem de boa. Bora pegar o colar aqui e vazar, mano. Que isso. Ok, conseguimos completar a segunda etapa do treinamento aqui pra gente dominar a respiração das chamas. Derrotei o demônio e trouxe o colar pra você, mano. Ah, velho. Finalmente, vamos aprender a respiração das chamas. Já estamos com ela, amigos. Já estamos com ela. E olha que eu nunca joguei com a respiração das chamas. Isso vai ser bem interessante. Ó, mano. E agora tá na hora de falar dos buffs que eu ganho em ser um Rengoku. Bom, além do cabelinho, velho, eu dou 30% a mais de dano no Burning, né, velho. Vocês vão ver que quando eu ataco usando a minha respiração, eu deixo os inimigos com Burning. Eles ficam pegando fogo. Então, eles vão tomar 30% a mais de dano. Isso é ótimo. Sem falar que eu também tenho a nona forma. Rengoku, mano. Sim, velho. Eu tenho a habilidade secreta da respiração das chamas, mano. Mas vamos vir aqui primeiro. Vamos aqui dominar tudo. Vamos ver. Tem um ponto suficiente. Bem tranquilão aqui, né, mano. Eu posso até destruir em outras coisas aqui que eu vou precisar. Vai ser bem importante. Ok. Tô com todos os ataques aqui. Só que agora vai vir mais um desafio. Uma coisa inédita aqui nesse vídeo. Vamos trocar nossa espada e vamos pegar a espada do Rengoku, mano. Pra isso, temos que ir lá na Demon Cop, mano. Então, vamos lá, mano. Primeiramente, temos que pegar a Slayer Nichirin, né, velho? Que a gente já consegue só de nos tornar Slayer. Vamos lá, que é de graça, né, cara? A Slayer Nichirin aqui. Bora forjar. Custa zero reais. Já tenho a minha primeira Nichirin aqui. Vamos ver a cor dela, mano? Vamos ver que cor que ela vem? Ela vem rosa, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Agora, vamos conversar aqui com o Ferreiro novamente e vamos fazer a Flame Nichirin. Essa sim vai ficar perfeita pro nosso personagem. Só que pra isso, eu preciso de muitas Sun Ores. 20 Sun Ores. Eu só tenho 4 e 1 Crystal Essence. E custa 10 mil. Quando eu falo que eu não faço essas espadas nos vídeos, mano. Porque é muito complicado, velho. É muito complicado fazer essas espadas. Bom, pra farmar esses Sun Ores é bem de boa. E algumas cavernas possuem esses Sun Ores. A gente vai farmar eles. Agora, esse Crystal Essence, a gente vai ter que matar um boss pra conseguir isso daqui. Pra matar esse boss, precisamos da chave de cristal. Porque é o Crystal Demon que precisamos matar. E como já dá pra ver, pra fazer essa chave, precisamos de muitos itens importantes. São 10 Chifres de Onis, 10 Sun Ores, 1 Coleira Demoníaca e 1 Green Horn. E as primeiras coisas que eu já fui correr atrás foram os Chifres de Demônio e o Sun Ores. Um ótimo local pra você farmar Sun Ores e Chifres de Onis, mano. É essa caverna de Okuia. Aqui vai ter os dois itens. E aqui também que a gente enfrenta o Demônio do Cristal. Só um detalhe que eu acabei errando aí no vídeo, né, velho. Porque existem dois tipos de Ores. A Iron Ores, que possui uma coloração um pouco mais clara. Que é a que eu tava farmando no vídeo. E a Sun Ores. Que ela tem uma coloração escura. Que era essa que eu precisava. E eu acabei farmando errado. E falando também na hora do vídeo errado, né, cara. Só corrigindo aqui. Isso aqui vai ser bem chatinho, mano. Na moral, vou precisar de farmar muito Sun Ores aqui. Pra conseguir tanto a chave. Tanto pra conseguir também fazer a espada, né, mano. Tá? Vamos lá. Só tem um pedacinho aqui. Beleza, nice. E agora, tenho que matar também o Zonis, mano. Aproveitar e já testar a respiração das chamas. Que eu nunca joguei com ela, né, cara. Eita, eita, eita. Calma. Minha espada não tava rosa, velho. Agora tá laranja. Como assim, mano? Tá, vamos testar aqui. Vamos respirar. Vamos testar a primeira habilidade aqui. Vamos ver. Primeira habilidade. Oh, é um cortizão, mano. E eu deixo o bicho pegando fogo. Isso daqui é ótimo. Muito, muito bom. Segundo ataque. Eeeeeee! Já veio um bicho com poder do acaso aqui, mano. Tá. Segundo ataque da respiração. É um cortizão. Ah, esse aqui eu conheço, velho. Já vi a galera usando. Tá. Toma, toma. E só de eu bater nos inimigos, já deixo ele com burning, né, mano. Isso aqui é bom demais. Essa respiração parece ser muito boa de se jogar. Capac do ataque. Terceira habilidade. Vamos ver. Uh! Já manda os bichos lá pra cima. Um morreu. Um morreu. Tá. Agora falta esse do acaso. Quarta habilidade aqui. Vamos testar. Ah, eu acho que é um counter. É um counter. Tá. Tá. Calma, calma. Calma. Calma, amigão. Acabar com você aqui. Primeiro. Uff. Acertei meu ataque. Pelo menos acertei meu ataque. Nossa. Toma, amigão. Ok. Vamos pra cima aqui. Pei, 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 pei. Pega no combinho. Nice. Bora testar a quinta habilidade aqui, velho. Será que é o que eu tô pensando que é? Nossa. Precisa de muita respiração pra dar esse ataque. Você tá maluco? Tá. Muita respiração. Vamos ver. Uh! Não é não, mano. Não é não. Não é o Rengoku, não. Mas é um ataque velho. Que ataque maneiro, velho. Na moral. Tá. Vamos testar aqui o counter, velho. Vamos testar. Bate aí, amigão. Ah, não consegui testar o counter, mano. Droga. Tem que matar você logo. Toma. Foi pro saco. Foi pro saco. Agora é só finalizar. Mano, a respiração das chamas é bem interessante, cara. Curti, curti, velho. Vamos continuar. Vamos matar ele aqui. Pei. Pei. Pegar mais um chifre de Oni. Tem mais um Oni aqui na frente. Bora tentar matar ele também. Vamos tentar dar o counter, velho. Quero ver se eu consigo dar um counter aqui, mano. Vamos lá. Ai. Ai. Ai, não consegui, mano. Não consegui, não. Tá, tá, tá. Vai. Ok. Ah, mano. Ele não me ataca não, velho. Que saco. Eu não consegui dar esse counter de jeito nenhum. Então toma. Então toma, amigão. Tome. Nice. Agora eu já venho aqui. Pei, 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 pei. Já mando aqui espadadinha. Ué, não pegou não, velho. Eu achei que seria um extensor de combo, mas aparentemente não é não, velho. Vamos lá. Vai me bater, vai me bater. Tá ferro. Esse aqui é o counter, mano. É que ele me bateu instantaneamente na hora que eu ativei a habilidade. Nossa. Boa essa respiração, velho. Na moral. Bom, e agora basicamente o que eu tenho que fazer aqui é ficar resetando pra essas pedrinhas aqui voltarem a Tessan Orr pra poder farmar e também ficar matando os Onias aqui pra conseguir os chifres dos Onias que eu preciso, né, cara. É o processo pra conseguir a espada do Slayer, né, velho. As espadas especiais aqui no jogo, mano. Que não são nem um pouco fáceis de conseguir. Vamos lá, vamos lá. Amei esse ataque. Amei esse ataque. Já arrebenta o boneco aqui. Foi pro saco. Bora continuar aqui no nosso farm, que vai ser... Ai, muito chato, amigos. Muito chato. Logo depois, já fui atrás do Green Horn enfrentando o Green Demon, que foi a coisa mais fácil do mundo utilizando a minha respiração. Ah, moleque. Vambora. Consegui. E pra finalizar, voltamos naquele demônio da caverna que a gente derrotou pra conseguir a nossa respiração e foi a maior facilidade também, né, cara. A respiração das chamas é absurda de forte. Dá muito dano. E eu finalizo os bichos numa velocidade só. Nossa, deu... Nossa, eu matei ele muito rápido, cara. Meu Deus do céu, eu tô muito forte. Ai, finalmente consegui os itens necessários pra poder construir, forjar a chave pra gente poder enfrentar o Crystal Demon, mano. Olha pra você ver o rolê que é isso. Olha o tanto de item que precisa. Consegui tudo. 500 aqui pra forjar. Forjei a chave de cristal. Agora eu tenho que ir lá na caverna do Crystal Demon pra enfrentar ele. Só que o Crystal Demon é um pouco difícil de enfrentar. Por isso, eu já farmei uma graninha aqui pra poder masterizar a minha respiração. Então, eu vou ter que fazer isso daqui primeiro pra eu poder ficar mais forte pra conseguir derrotar ele mais tranquilamente. Nem sei se eu vou conseguir derrotar ele, velho. Porque, de verdade, ele é muito forte. Eu nunca consegui derrotar ele, solar ele, mano. Eu sempre derrotei ele, só que com a ajuda de outras pessoas, mano. Nossa, isso é bem complicado. Mas, bora lá que isso daqui vai ser um passo pra eu me tornar mais forte. Depois de um século, eu finalmente vou conseguir masterizar a minha respiração, velho. Daqui a pouquinho. Vai, Rengoku, sopra só mais um tequinho ali e vou conseguir masterizar a minha respiração. Vamos ver? É agora? Aê, moleque, level 10. Agora eu tô com a respiração masterizada. Aí, não abaixa. Isso aqui é muito bom pra batalha e tudo mais. Agora só vai faltar uma coisinha aqui, né, mano? É claro que eu tive que comprar a capa do Rengoku. Mano, agora sim. O cosplay tá quase completo. Se liga. Ah, moleque! Tamo preparadíssimo pra finalmente enfrentar o demônio do cristal. Pra gente conseguir a crystal essence pra fazer a espadinha dele. Que aí sim, o nosso cosplay vai tá completíssimo. Chegamos aqui no local, na caverna, onde se encontra o crystal demon. Temos aqui a chave de cristal, na qual com ela vamos abrir esse local aqui pra enfrentar o crystal demon. Que, mano, vai ser complicado, velho. Vai ser complicado. Vamos lá. Já bora respirar aqui total. Ok. Vamos tirar a espadinha. Nossa senhora, meu Rengoku tá bonito, velho. Foda essa capa que é duraça, né, mano? Tá, vamos lá. Vamos tomar cuidado. Ai, já tomei, velho. Nem ferrando. Nem ferrando que isso vai acontecer. Ah, mano, eu tenho que derrotar ele em sete minutos, então. Dentro de sete minutos. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser muito complicado. Opa! Toma, 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 toma. Eu vou ter que derrotar ele muito rápido, velho. Não posso ficar de gracinha aqui, velho. Faz defender, amigo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, galera. Não vai ter jeito, galera. Mano, que bicho chato, tá? Eu vou ter que lançar a minha pica flamejante. Ah, não! Mano, eu lancei? O que que aconteceu? Velho, eu não acertei ele. Eu não sei. Mano, para com isso, amigo. Para com isso, cara. Ah, velho. Isso aí é foda, hein? Isso daí é foda. O jogo veio me avacalhar mesmo. Na hora que eu abri o negócio. Não. Toma. Escapa. Escapei. Ok. Vamos ver se eu consigo matar ele aqui. Rapidão. Toma. Vamos. Ok. Beleza. Vai pra cima. Vamos pra cima. Não vamos dar vacilo pra ele. Boa. Vamos. Vamos pra cima. Boa. Vou ficar só assim no combinho, filho. Só no combinho. Não vou deixar ele escapar. Boa. Bom que as minhas chamas também vão tirando o dano dele. Não é possível. Ah, mano. Cara, isso é muito azar. Olha isso, velho. Eu demorei um ano pra entrar aqui. Pra quando eu entro, velho. Eles dão o aviso que o server vai dar a shutdown. Nossa, cara. Eu... Nossa. Chateadíssimo. Chateadíssimo com isso. Mano. Olha a sacanagem. Eu renasci aqui dentro. Mas não tem Oni, cara. Não tem Oni aqui. Ah, velho. E o portão ainda tá fechado. Ou seja, eu não consigo sair. Mano. Minha chave foi jogada fora. Simplesmente, cara. Olha. Olha. Olha que injustiça, cara. Olha que injustiça. Mano. Eu tô muito com isso. Eu tô muito com isso. Vocês não têm noção. Bom, amigos. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Estou gravando em outro dia. Era pra esse vídeo já ter saído há muito tempo. Só que eu tive alguns imprevistos chamados PC, né, velho. Eu comprei umas peças pro meu PC novo. E eu tive que trocar, mano. Tinha que trocar meu PC. Formatar. Porque a situação tava difícil, velho. Principalmente pra editar esses vídeos bem grandes aqui. Tava complicado, então. Bom, e como o jogo me impediu de conseguir o Crystal Essence. Que era o que eu precisava pra fazer a minha espada. Eu fui lá na minha conta secundária. E peguei um Crystal Essence. Que estava guardado lá na conta. Já tem os minérios aqui. Eu acho o suficiente pra fazer. Vamos ver aqui. Porque eu não sei qual desses dois que usam, né, velho. Se é o minério do sol ou o minério de ferro, mano. A gente vai ter que dar uma olhada. Eu tô ligado que o dinheiro eu já tenho aqui. É 10 mil pra fazer a espada. Vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Tá aqui. Flame Nitirim. É Sun Ore. Nossa. É o outro, mano. Então eu vou precisar de farmar Sun Ore ainda, velho. Já tenho tudo praticamente. Só falta a Sun Ore. Nossa, que merda, velho. Achei que já tinha tudo prontinho aqui, mas não. Vou ter que voltar lá pra Okuia. Lá pra aquela caverna em Okuia. E farmar mais Sun Ore, mano. Ai, meu Deus do céu. Achei que eu já poderia fazer minha espada, cara. Agora sim eu posso dizer. Finalmente, mano. Vamos poder fazer a Flame Nitirim. A Nitirim do Rengoku, velho. Finalmente pra gente completar o nosso cosplay. Vamos forjar aqui. Ó, moleque. Com a bainha, mano. Já tá com a paradinha ali do Rengoku. Vamos tirar pra ver. Infelizmente, essas espadas também podem ter cor. Se vier uma cor avacalhada vai ser complicado, hein. Espero que venha vermelho pelo menos. Vamos ver. Rosa, mano. Rosa, você tá de sacanagem. Não, não, não. Já que eu corri atrás dessa espada, velho, pra conseguir, mano. Eu vou trocar a cor dessa espada, velho. 3 mil aqui pra trocar. Vamos ver aqui. Velho, tem que vir vermelho, velho. Pra ficar bonitinho, pô. Pra ficar bonitinho o vídeo. Vai. Azul não, pô. Azul não, velho. Pior que eu acabo o meu dinheiro. Vai ter que ser com Robux agora. Ah, mano. Eu vou aceitar a laranjinha, velho. Ver e laranjinha. Mas tá bom, velho. Pelo menos aí, ó. Combina muito com o Rengoku. Agora sim, nosso cosplay está completo. Olha só, mano. Você tá maluco? Agora, pra consagrar o Rengoku, vamos fazer a última missão aqui do modo história dos Slayers. Onde reúne todos os Hashiras aqui, mano. Olha o Rengoku aqui do jogo. Olha o meu Rengoku. Meu Rengoku tá bonito, velho. Essa missão é muito boa porque enfrentamos vários Onis aqui na Demon Corp pra proteger ela, né, velho. Como vocês viram no meu vídeo do Gil Tomioka, mas também entramos no castelo do Infinity. E lá vamos enfrentar um oponente muito importante na vida do Rengoku, né, velho. Vocês sabem quem é. Levanta, Rengoku, que o bicho vai pegar. Até agora não tem nenhum aqui. Não tem nenhum Oni. Tá. Acho que eles vão chegar agora, mano. Meu Deus, mas o que é isso? Eles já chegam assim em mim? Vamos um pouquinho pra cá. Vamos um pouquinho pra cá que aqui já tem o Rengoku, velho. Já tem o Rengoku aqui. Eu e você. Os gêmeos. Os gêmeos. Meu Deus, olha o tanto de bicho, velho. Então tá. Então segura. Segura a minha. Nona forma, Rengoku, mano. Nossa, sai arrebentando todo mundo. Eu matei um monte de bicho. Tá, tá. Eles levantaram tudo de novo, tá? Relaxa. Vamos lançar meu ataquezão aqui. Beleza. Meu Deus, tem muito bicho atrás de mim. Então toma. Nice. Mano, eu matei um cabo ali, velho. Na moral. E o Rengoku foi pro saco, velho. Tadinho do Rengoku. Não tem problema não, que o Rengoku original sou eu, velho. Ai, mano. Nossa, eles estão me dando muito dano, velho. Não sei o que tá acontecendo, cara. Deixa eu dar uma fugidinha aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ah, não. O Rengoku foi pra aqui, velho. Ô, Rengoku. Caramba. Você me deixou sozinho lá contra um monte de Oni. Pelo amor de Deus. Nem pra você me ajudar. Aqui provavelmente tá o Tokito, mano. O Tokito tá ali. Dentro da parede, pelo que eu tô vendo aqui, mano. Tá. Deixa eu tentar finalizar alguns Onis aqui. Essa missão é confusão pura, mano. Toma. Ai, cheio dos Onis com o poder da casa, velho. Ah, mano. O que que é isso, velho? Olha os bichos. Que absurdo que tá. Tá. Deixa eu dar uma fugidinha aqui. Deixa eu procurar a ajuda da galerinha aqui. Rengoku. Amigo. Pelo amor de Deus. Me ajuda, cara. Me ajuda. Vai lá. Vai lá matar os bichos. Pelo amor de Deus. Ai, mano. Eu não sei o que eu faço, Rengoku. Caralho. Vai lá. Vai lá. Vai lá, cara. Vai. Tá aqui ali embaixo. Boa. Agora vai enfrentar os Onis ali. Beleza. Porque tem muito Oni atrás de mim, mano. Eu tenho que dar um aliviado pro meu lado, né, velho? Se não, não dou conta, não. Se eu matar esses aqui que eu já havia matado. Só dar um ataque neles aqui, ó. Que eles já vão deitar. Nossa, eles deitaram pro meu fogo, mano. Nice. Ok. Finalizo. Já manda aqui o ataquezão. Nice. Já vem aqui. Já meto o combinho. Beleza. Foi pro saco. Esses aqui eu já havia matado. Então eles estavam com pouca vida mesmo. Vamos lá ajudar a galerinha. Oh, o Tokito tá aqui dentro, velho. Com um monte de Oni. O Rengoku. Você tá maluco, amigo? Deixa eu ajudar o Tokito aqui dentro, mano. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Tá, agora eu sei o que tá acontecendo. Ó, ele matou todo mundo. Beleza. Só vem aqui e finaliza agora. Vamos lá. Vamos acabar com essa brincadeira. Ah, mano. Olha os bichos levantando, cara. Que que é isso? Ô, Tokito. Se você me der licença. É assim que eu faço. É assim que eu trabalho, mano. Na agressividade. Quero nem saber. Deixa eu finalizar aqui pra você, Tokito. Ó, Tokito. Tá maluco. Tokito tá maluco ali. Ah, mano. O Rengoku tá com inveja de mim. Porque eu tô mais bonito que ele, velho. Ele tá me atacando toda hora. Tá, consegui finalizar, velho. Ai, Tokito. Ai, Rengoku. Meu Deus do céu. Aqui ninguém é amigo, velho. Vocês tão vendo, né? Cada um é por si aqui. Todo mundo tá atacando todo mundo. Desse jeito aqui, velho. Então, vamos lá. Toma. Nice. Já bora chegar neles aqui, ó. Moleque. Segura meu tiro de fogo. Vambora. E nem tá aparecendo a indicação de quantos zonistas que eu tenho que matar, cara. O negócio bugou. Mas tudo bem. Ok. Aí, foi pro saco os dois. Deitei os dois. Nice. Só manda um cortezinho aqui, ó. Feio. Agora eles vão deitar pro meu fogo, ó. Ó. Se liga. Se liga. Vai. Vai, gente. Vai morrer. Vai morrer. Um caiu. Um caiu. Falta o outro. Vem, viu? Caiu também. Moleque. Esse foguinho do Rengoku. Ainda mais eu sendo do clã Rengoku, que tira 30% a mais de dano. É uma maravilha, velho. Beleza. Pior que eu não sei quantos que faltam, porque a minha missão bugou, velho. Caramba. Tem um aqui bugado com o Rengoku. Vamos matar ele aqui. Feio. Feio. Eu espero que esse seja o último. Eita. Meio que eu fui teleportado. E eu já tinha acabado sim, mano. Tá. Nessa batalha aqui, eu vou deixar o Tomioka enfrentar o Akasa primeiro. E depois eu vou enfrentar ele sozinho, mano. Um X1 sincero aqui. Já que no anime eles têm um X1 sincero, né, velho. Daqui a pouco eu vou interferir. Na real, vou chegar assim já, ó. Toma. Já bora botar fogo aqui no Akasa? Tá, tá. Beleza. Ah, mano. Quer saber? Vou deixar ninguém no X1 sincero, não. Segura. Rengoku. Não na forma, moleque. Já deixa os dois deitados ali, mano. Pô, não vai bater no meu amigo, não. Ai. Calma. Calma, Tomioka. Calma, amigo. Toma. Bata nos dois de uma vez. Boa. O Tomioka ainda... Tá vivo. Ai. Mano, olha a vida que esse bicho me tira, cara. Isso é muito mentira. Toma. Ataca os dois de uma vez. Tomioka morreu. Ferrou, mano. Mas não tem problema. Porque eu tenho aqui... Calma, calma. Deixa eu ficar aqui de boa. O Tomioka morreu. Agora eu contra ele, velho. Tem um lugarzinho aqui que buga, velho. Eu acho que é aqui mesmo. Eu vou ficar aqui mesmo, moleque. Aí eu chego aqui nele, ó. Feio. Nice. Defende, defende. Que ele vai vir. Que ele vai querer vir. Eu deixei ele pegando fogo ali. Enquanto isso, eu tô aqui de boa recuperando vida. Tá, vamos lá. Já bora... Ai, ele... Ai, droga, droga. Calma, calma. Que o Rengoku é diferente. Ele tem a marca do caçador, moleque. Vambora, vambora. Vambora, casa. Toma. Toma. Olha, defendendo tudo. Maldito. Venha. Não, não. Não. Não tem jeito. Não tem jeito.